Como é que a máquina ela funciona? Olha só, sempre que tu vai passar uma máquina, tu tem que tentar potencializar o máximo possível. Uma máquina sem fio, que é o caso da Mega Nel, as máquinas de hoje sem fio, principalmente a Mega Nel, ela já tem uma ótima potência. Então ela praticamente vai cortar, cara, vai cortar às vezes até melhor do que uma máquina com fio, além de ser muito mais leve. Porém, tu não consegue chegar no limite da máquina se tu não utilizar ela da forma correta. Existe um processo de corte que nós chamamos de processo de alavanca. Como assim, Felipe? Quando tu vai passar a máquina, o que acontece com esse pente? Esse pente é um pente mesmo, eu tenho vários dentes, vários dentes eu tenho. É a mesma coisa que um pente normal, é a mesma coisa. A diferença é que ele é um pouquinho mais lá. E qual é o processo aqui? O processo é o seguinte, a máquina ela levanta o cabelo, esse cabelo ele vem por cima e ele cai lá na linha de corte. Sempre assim, ela levanta e o cabelo cai na linha de corte. Agora, olha só o detalhe, a maneira com que tu vai passar vai interferir se tu vai levantar o cabelo ou se tu não vai. Então, muita gente acaba passando a Mega Neo, mas só que passando na direção errada, sem conseguir fazer o processo de alavanca. E aí eu vou te mostrar aqui, vamos lá. Quando eu vou passar a máquina, tu sempre tem que olhar como que o cabelo está. Como é que o cabelo está se comportando? Como é que o cabelo ele está nascendo? Se tu observar, esse cabelo ele está nascendo assim. Então, para que o processo de alavanca ele seja 100%, eu preciso que o meu pente ele vá na direção contrária de como o cabelo está caindo. Então, ele vem contra, ele levanta o cabelo, se tu observar, olha só, olha esse cabelo levantando. Ele levanta esse cabelo e esse cabelo vem e cai na lâmina de corte. Se o meu cabelo ele nasce assim e eu venho com a máquina assim, o problema está na pecinha atrás da máquina. Tu não estás conseguindo usá-la da maneira correta. Se tu fizer isso e isso, eu vou conseguir fazer o processo de alavanca? Eu vou, mas não com tanta eficiência. Sempre. Se o cabelo vem assim, a minha máquina vem assim. Por isso que quando tu vai utilizar a máquina, se tu sempre fizer esse movimento nessa direção, em muitas partes tu não vai conseguir cortar da forma correta. Porque vai ter cabelo que vem assim, cabelo que vem em diagonal, cabelo que vem na outra diagonal. Então, na hora que tu passa, se eu venho assim e eu tenho um cabelo que está vindo em diagonal, esse cabelo não vai levantar e eu não vou conseguir cortar com eficiência. Agora, se eu simplesmente ajustar a minha mega anel para essa direção e passar, o processo de alavanca vai ser muito melhor.